E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tia Ocenem pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tromboco Yongui, por isso que eu sou rugal. Do beat de Dey Sião, mas contra mim cê dançou mal. Por isso meu mano, pode remexer seu ombrinho. Por isso que agora, você fica até pianinho. Vou te batendo, que agora eu tô é tranquilinho. Tik Tok, desenrola e volta de ladinho. Você sabe a rima em brasa, você não volta de ladinho. Você vai voltar mancando pra sua casa. Vai dando palmo que eu chego tranquilo agora no intuito. Eu não gostei do jeito que você remexe. Eu rimo e ainda me remexo muito. Manda gascar, vai ficar igual uma goma de mascar. Tá fudido, vai ficar esmagado. Olha quantos dentes tem pra te mastigar. Quantos dentes ele tem pra mastigar? Só que eu mando papo reto. Só que você vai quebrar todos os seus dentes. Porque o moleque aqui é de concreto. Você entendeu meu mano? Acho que você tá fumando erva. Madagascar, você remexe muito. Esqueceu que é o leão que comanda na selva. Ah, para de graça meu mano. Eu te jogo pra luz. Quem comanda na Zé, Rai, o Jay, o Johnny, é o Rui, o Julian. Tá ligado meu mano? Como é que agora você já foi? Oi, 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 oi. Oi, oi, eu tô no instrumental. Vai tomar um tchulala. Oi, oi, tchau, tchau. Ei, 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 ei. Ele se remexe, remexe. Eu corto o seu pescoço. Você vai se remexer muito. Quando eu quebrar seu osso. Você sabe que você é um vacilão. Corta o pescoço e ele vai continuar mexendo. Só que aqui na minha mão. Até logo meu mano, você se ferrou. Vai perder no terceiro. Porque você trombou logo o Johnny. Que é seu filme de terror. E tá pagando de comédia aqui na minha frente. Por isso mesmo que eu te bato meu mano. O assunto aqui é diferente. Você vai ficar com o seu crânio na mão. Não, tá de ladainha. Eu vou decretar o seu crânio. Vou pegar ele e fazer embaixadinha. Aqui vai fazer embaixadinha. Se a bola encosta no chão, fica do lado da sua rima que tá bem baixinha. Você sabe meu mano, que você é muito fraco. Então desce do palco. E quando quiser rimar aqui em cima, faz igual o mano falou. Rimando! Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas. Os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tenham quatro versos, tipo um 4x4. Não importa se eu penso num quarto, se eu drogo um quarto. Hoje não tá doce pro MC, mas não manda o papo. Você vai tomar seu papo. Sabe que eu faço a rima que é rara. O beat é na palminha. Contra o Neji, toma pomada na cara. Tá bom! Porque eu tenho toda percepção. Hoje mal não você tá no chão. Ninguém mais me derruba não. A não ser minha própria mente. Menos esse oponente. Sabe que eu faço o caminho, tá estreito. Então toma porque hoje o gancho sabe que é direito. Tá suave, mas agora nessa batalha você perde pro prado. Porque enquanto você veio todo pra frente. Eu tô te matando e tô calmo. Você veio falando até dessa brisa. Você deve tá drogado. Até porque eu percebi que você droppou um doce. Mas desceu amargo. O que você fez acontecer. E pra mim você vai perder. Não vai ter como você desenvolver. Na minha frente você vai morrer. Você deve tá todo travado. Na sua mente já caiu um raio. Você não é forte. O menor do Detroit perde pro gordinho de Ohio. Mas cadê o Detroit? Mas cadê? Não tá tocando Michigan. Eu sou a minigun. Que vou fazendo isso. Eu não sou um guan. Quis ter. Mas agora eu vou abster. Sabe por que que eu mando bem? Doce amargo. N-Bomb. Tô explodindo. N-Bomberman. É uma moça que tá no tecladinho. É o Bomberman. Tá no labirinto. Mas sua vida é um joguinho. Tá ligado parceiro. Que você já se atropela. Você nunca jogou na minha favela. Sua bomba no cabine na viela. Não cabine na viela. Mas calma que eu vou improvisando. Você vai ver quando estourar. Vão falar que eu tô bombando. Não tá entendendo. Tô encaçapando. Vou fazendo. Tô no meu caminho. Bomberman. Te ganhei devagar. Você nem pegou o sapatinho. Não. Você tá buscando. Que o pai do time atuando é na caneta. Você acha que você tá bombando. Só mudou de estilo e aposentou a bombeta. E agora parceiro. Tá ligado que agora você é ignorante. Pros cara você tá em ascensão. Pra mim ainda é o mesmo moleque de antes. E pra mim você também é o mesmo moleque lá da norte. Ah. Tipo uns 5 anos atrás. Que na Zima só tinha suporte. Na qual você cresceu primeiro. Parabéns. Não é maleável. Só que o que só tinha suporte. De consertar meu flow é insuportável. Insuportável porque você é um problema. Igual o maloqueiro. Que cresceu livre. Tem que andar de algema. Por isso que você já perde. Você não rima. Você só encena. Gordinho da norte. Que só mandava suporte. Hoje é suporte da cena. E agora eu te bato. Porque eu dou choque no seu circuito. Pra mim eu sou mais um louco da cena. Eu peco por pouco. Mas eu vou ganhar por muito. Não, não. Você não vai ganhar por muito. Sabe que ôgimo você é um pela saco. Em questão de vida. Tenho sete vidas. Só que eu nem me acostume. Elas não chamam de gato. Só que agora você é fraco. Sabe por que? Que eu mando o papo. Eu era um gato. Eu tinha sete vidas. Tenho três. Porque a morte eu tô fudendo de quatro. Tá ligado que agora você tomou no cu. Você tá transando com a morte porque tá com a cara feia. Você tá com câncer igual Deadpool. Você tem sete vidas? Então eu te mando pava rola. É gatinho. Não esperava me trombar. Enquanto você tem sete vidas eu tenho quatorze balas. Mas calma. Que eu já rimo. Nessa daqui você se ferra. Falo que o Brenos é cancerígeno. Então sei exatamente quantos dias que eu ainda tenho na terra. Tudo bem. Vou fazer valer a pena. Sabe que agora. Você comete falha. Tenho sete dias. Então vou mandar sete rimas. E em cima do Prado ganhando sétimo atalha. Tá ligado que agora. Você tá sendo um cara imaturo. Você só tem câncer. Sabe que vai morrer. Você não é um cara que tem visão de futuro. Como você sabia quando você ia morrer. Você pra mim é um cara desqualificado. Você só sabia quantos dias tinha de vida. Não sabia que na segunda-feira ia roubar o Prado. Sabe o que eu faço? Nego calma que eu te dou um corte. Visão de futuro. Então sua vida é a morte. Não entendeu? Tipo o abote. Vou fazendo isso. Rima de verdade. Minha canalidade. Minha calamidade. Você perdeu. Eu gravo vídeo na liberdade. Você tá achando que é o abote? Você nunca vai ser o meu concorrente. Sua visão é de passado. Porque eu tô passando a frente. Você tá ligado? Que você é atrasado. O abote é a visão de futuro. O Prado tá tendo a visão do furado. Não é a visão do furado. Furado é somente seu papo. Eu vou fazendo essa ponte. A gente sabe que Brenos aqui já surpreendeu. Visão do passado ou visão do futuro. Você leva atrás. Visão da frente. Até porque eu o mato no momento. Se prepare, exterminador do presente. Sem perder o oxigênio. E sem perder a lógica. Já que deu a lógica. Pois eu falei de árvore. Genei a lógica. Já tá tranquilo. De rima eu vou te tupir até o fim. Desse pano tipo um cupim. Rimadeira. Até porque mano. Eu não falo besteira. Quando eu tô rimando. Você tá ligado. A rimada de segunda nem de sexta-feira. Lógico que não. Você sabe meu mano. Até era de terça. Hoje você pega um terço. E em vez não fala besteira. Ha. Não falo besteira. Acerta o seu psicológico. Eu não sou árvore. Genei a lógica. Só árvore de um gênio e a lógica. Por isso agora você escolha. Sabe que eu saio da bolha. Sabe porque eu sou uma árvore. Pois eu saio com as folha. Das batalha. E é sem falha. Eu quero que você corra. Da minha frente. É tipo que o mal te mata e você morra. Hoje eu rimo. Preio pra porra. Você é madeira. E eu sou Madara. É o mais brabo de Konoha. Que rima batida. Eu fico puto. Toda vez que ele tá perdendo. Ele vem citar Naruto. Aí. Já era meu. Ver se incendeia. Citar Naruto. Mas sou eu que mando nessa aldeia. Se eu fugisse do assunto. Concordaria com você. Mesmo se eu faça o trocadilho. Você está perdido. Pior você que faz jogo de palavras sem sentido. E quem é você pra julgar o meu jogo de palavras, seu otário? Esse daqui não é mais um tubarão. Agora ele é um dicionário. Não, claro que não. Você não vai avante. Você só foge do assunto quando o assunto é o Kant. Quando o assunto é o Kant. Eu fujo do assunto. Seu nome é irrelevante. Você fala dicionário. Mas que rima ridícula. Hoje eu te faço vomitar vírgula por vírgula. Eu tô dito vírgula por vírgula. Pois sou o Kant. Você disse que eu sou irrelevante. Por isso que o tubarão é bobo. Depois que eu te matar, é irrelevante. Levante pra eu matar de novo. Levante pra eu matar de novo. É o que você quer falar pra chamar a atenção do povo. Mas eu sou MC da Preto. Não com a mente branca. Eu vou te dar uma coça, Kant. Levanta e anda. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Rapaziada, obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçula HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.